Aproveita que na segunda quinzena de outubro eu vou fazer uma mini férias, tá? E eu estou com as últimas vagas e horários para outubro presencial em São Paulo, tá? E eu vou passar 22 dias lá no Nordeste, Fortaleza, Recife e Olinda Mas eu reservei um dia pra atender você em Olinda, Recife e Fortaleza E se você é uma dessas que está nessa região, não perca essa oportunidade De você entrar no consultório e ter a minha avaliação individualizada, personalizada E você tem total clareza que o meu tratamento vai resolver de forma definitiva E voltar a você ter uma vida normal, uma saúde normal Então esse é o foco em te ajudar ainda esse ano E tem mais, esse mês de outubro no mapeamento genético, esse que está aqui na minha mão Está em condição especial, então é a sua chance aí de entender melhor como acontece o teu metabolismo Como funciona de verdade a fim de resolver esses sintomas de uma forma definitiva, tá? Então vamos aí, você já cuidou de tudo que está aí ao seu redor Já dedicou inclusive ao filho, ao marido, ajudou a sogra Está ajudando a família, agora é sua vez Deixa aqui suas dúvidas na caixinha de pergunta Se você está pronta e preparada para dar esse passo Entre em contato e me chama no direct e no whatsapp, tá bom? E as dúvidas eu vou respondendo aqui conforme entre uma consulta e outra no acompanhamento Hoje eu estou em teleconsulta Vamos aí cuidar do seu intestino Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau Tchau Tchau